Item de número 17, processo 48.500.0054.20.2016.43. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Hidroelétrica Panambi S.A., a Hidropan, em face do auto de infração número 7 de 2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência da prática de infração tipificada no artigo 7º, inciso 16, da Resolução Normativa 63 de 2004. O relator, diretor Revi Barros dos Santos, informa que para o item há um pedido de sustentação oral. Senhor diretor-geral, antes de proclamar e ler o voto 17, eu gostaria de fazer uma retificação com o objetivo de prorrogar a audiência pública 34 de 2017. Essa audiência pública, ela foi deliberada na 22ª reunião pública, ordem da diretoria. O processo é o 48.500.0021.78.2017, desde o 37. Ela foi realizada em 20 de junho de 2017. Essa audiência pública, ela visa obter contribuições para o aprimoramento da discussão relacionada à definição dos limites para o indicador da qualidade comercial, o FER. E, naquela oportunidade, nós tínhamos estabelecido, com o período de 22 de junho de 2017, a 7 de agosto de 2017. Portanto, um prazo suficiente para que a gente pudesse obter as contribuições. mas houve uma necessidade de fazer alguns ajustes, principalmente em função da portaria 425 do MME e a portaria, e a resolução autorizativa 6.318, porque nessa portaria nós fizemos a incorporação da CEP pela Boa Vista, portanto muda os valores estabelecidos. E, no caso da resolução autorizativa 6.318, o agrupamento da atribuidora do grupo Energiza. Então, essa alteração, ela foi formalizada na nota técnica 085-2017 da SRD, em 21 de julho de 2017. Isso já está disponibilizado na página da audiência pública na internet. Então, em razão dessa modificação, nós entendemos que seria fundamental que houvesse uma prorrogação do prazo. E aí, a nossa proposta é que o recebimento das contribuições que antes estava previsto até 7 de agosto de 2017, passaria até 21 de agosto de 2017. Então, essa é a retificação. Ok. Então, está prorrogada a audiência pública número 34, que trata a respeito, como disse o doutor Reito, da definição dos limites do indicador de qualidade comercial, que é a frequência equivalente de reclamações, o FER, e o prazo está estendido, então, de 7 de agosto, como havíamos deliberado, e agora estamos estendendo para 21 de agosto. Com relação ao item 17, em 28 de novembro de 2014, foi realizado o gesto no leilão de energia nova, resultando o certame em 29 vendedores e 38 compradores, entre estes a Hidropam. Em 9 de setembro de 2015, a Hidropam protocolou nesta agência um requerimento de suspensão da assinatura do CCAR, com pedido de providência cautelar, referente aos compromissos assumidos no vigésimo além, de número 48.500.004255, barra 2015, dito 21. O despacho-anel de número 1841, emitido em 12 de julho de 2016, decide conhecer e no mérito não dá aprovimento ao requerimento administrativo interposto pela Hidroelétrica Panambi S.A., que requer a suspensão da assinatura dos contratos com a estabilização de energia no ambiente regulado, decorrente do vigésimo leilão de energia nova, de 2014, o leilão 106, e a sessão compulsória deste CCAR a Rio Grande Energia S.A.R.G.E. O despacho de número 1900, de 1019 de julho de 2016, decide conhecer o requerimento administrativo interposto pela Hidropam, com vistas à sessão compulsória para a Rio Grande Energia, de seus contratos com a seleção de energia no ambiente regulado, relativos ao leilão A-5, o vigésimo LEM, realizado em 28 de novembro de 2014, bem como ao afastamento das penalidades e da execução da garantia de participação pela não-assinatura deste CCAR, para no mérito negar-lhe provimento. Mesmo após o despacho da ANEL de 1900, a Hidropam não regularizou as inadimplências de assinatura dos 48 contratos a serem firmados, com 26 vendedores, e tampouco providenciou sua associação à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCAR. Dada a flagrante inadimplência da Hidroplam, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira decidiu pela realização de fiscalização para verificar o cumprimento do edital do leilão 06-2014. O edital do leilão 06 tornou pública a realização do vigésimo leilão de energia nova para fim de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração nova, com a celebração do respectivo contrato de compra e venda de energia, dentre outros, dispõe. No item 3.1, a participação no leilão implica o conhecimento e a aceitação expressa incondicional pelas vendedoras e compradoras dos termos e condições estabelecidas na edital e anexa. O item 15.3, o CCAR, será formalizado e celebrado entre cada vendedora que Comercial Usou Energia no leilão e cada uma das compradoras. Os CCAR deverão ser registrados na CCAR, segundo as condições e os prazos previstas, das regras e procedimentos de comercialização específicos. Em data estimada no cronograma, deverão ser celebrados os CCAR com respectivos contratos de constituição de garantia, via vinculação de receitas disponibilizados pela CCAR, para garantir o cumprimento das obrigações financeiras previstas do CCAR. E também a formalização do CCAR e das garantias financeiras para o cumprimento das obrigações financeiras neles previstas, constitui obrigações incondicionais existentes entre a vendedora e cada uma das compradoras, podendo os contratos serem firmados por meio físico ou por assinatura digital, conforme o processo que vier a ser implementado no âmbito da CCAR, incluindo os custos decorrentes do processo. Ainda no item 4 do CCAR e todos os produtos anexos de tal do leilão, referente ao leilão, a comercialização realizada entre as partes de natureza regulada deve ser acompanhada no âmbito da CCAR para os fins previstos na legislação, na convenção de comercialização, nas regras e nos procedimentos de comercialização. Decorrente dessa fiscalização, a SFF emitiu o termo de notificação, o de 099, em 8 de dezembro de 2016, onde restou consignado o seguinte, uma constatação, que foi a assinatura dos contratos de compra de energia elétrica no 20º leilão, realizada em 28 de novembro entre os vendedores de Hidropan, não se realizou, mesmo após a decisão da diretoria da ANEL, exarada no despacho de 1900, que negou o provimento ao recurso de suspensão da assinatura do CCAR com pedido de providência cautelar impetrado pela Hidropan. Uma outra não conformidade foi o descumprimento das subclausas 3.1, 15.3, 15.4, 15.7 e 15.9 do 18º edital do leilão de ajuste, portanto, do descumprimento da disposição de resolução normativa 411, que aprova o modelo do edital dos leilões para a compra de energia elétrica e delega a execução à CCAR, infração tipificada no inciso 16º do artigo 7º da resolução normativa 63, de 12 de maio de 2004, por descumprir a determinação da ANEL no prazo estabelecido. E uma determinação D1, sem prejuízo da aplicação de penalidade disposta na resolução normativa, determina-se que a Hidropan regulariza a inadimplência da assinatura do CCAR e, complementamente, regulariza o seu processo de adesão à CCAR, tornando-se sua associada. A Hidropan deve enviar a esta SFF os documentos comprobatórios de resolução, dependências apontadas e o prazo é o prazo de imediato. O termo notificação 099 da SFF foi recepcionado pela concessionária em 15 de dezembro de 2016 e, em 27 de dezembro de 2016, foi protocolada nesta agência a carta sem número contendo a manifestação ao referido termo notificação. Avaliadas as manifestações da Hidropan, a SFF decidiu laudar o alto de infração, o de número 007, 2017, de 25 de abril de 2017, aplicando a penalidade de multa de 713.178,52. Em 15 de maio de 2017, a Hidropan protocolizou recurso administrativo contra a decisão consubstanciada no alto de infração, 07. Em sede de juízo de reconsideração, a SFF, em 27 de junho, decidiu manter a penalidade aplicada e encaminhou recurso para a decisão de escolher elegiado. Em 10 de julho de 2017, o processo foi distribuído, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. André Serrão Borges de Sampaio, representante da Hidroelétrica Panambi S.A. A quem convido para fazer uso da palavra na tribuna. Sr. Diretor-Geral, Sr. Diretor-Relator, Sr. Diretor-Tiago Correia, este caso é conhecido dessa diretoria da agência. Em síntese, cuida-se da atuação da Hidropan para mitigar o ônus que o 20º Leilão de Energia Nova impôs aos seus consumidores. Desde logo, é preciso deixar claro que, sem a intenção de repristinar aqui toda a discussão que já foi travada nos diversos processos administrativos sobre essa matéria, é importante assentar a ausência de um ânimos em fracciones. Não há, da perspectiva da Hidropan, nenhuma intenção de violar regras. A Hidropan encontra-se na circunstância de lidar com um resultado atípico, excessivamente oneroso para um conjunto muito pequeno de consumidores, o que constitui hoje um diagnóstico do modelo de aprimoramento das regras setoriais que está em consulta pública no Ministério de Minas e Energia, mais exatamente a consulta pública número 33, e se vê na ausência de mecanismo regulatório suficiente para responder a este problema. Não há, portanto, nenhum ânimos de inobservar as regras, praticar ilícitos ou furtar-se as suas obrigações. Encontra-se a Hidropan diante de um estado de necessidade, a circunstância causada pela ausência de um mecanismo regulatório suficiente para responder a leilões que se revelaram disfuncionais e excessivamente onerosos. Repito, e isto se verá na apresentação, cuida-se de um diagnóstico de uma distorção do modelo reconhecida e discutida abertamente na consulta pública número 33, aberta pelo Ministério de Minas e Energia. O que se deu neste leilão, vou passar rapidamente por isso, porque é de conhecimento de todos os senhores. Deu-se elevada a contratação de termoelétricas por disponibilidade, o que implica custos e volatilidade elevadas, o que obviamente contraia o interesse dos consumidores, especialmente quando se considera uma distribuidora muito pequena, com 18 mil unidades consumidoras apenas. Trata-se de uma contratação muito menos eficiente que aquela existente junto à RGE. Apenas para lembrá-los do contexto em que se deu a participação da Hidropan neste leilão, havia possibilidade, considerando o histórico de leilões de energia nova, de obter energia mais cara do que este contrato, que representa o atendimento a 100% do seu mercado. Optou, portanto, a Hidropan, de boa fé, acreditando na eficiência do modelo de leilões regulados, por obter uma contratação ainda mais eficiente do que aquela existente. E, desta maneira, valer-se de todos os mecanismos existentes no ambiente regulado para mitigar os efeitos da compra de energia. Essa diretoria, o doutor Pepitone certamente se lembra, já reconheceu que a Hidropan tem níveis de perdas de primeiro mundo, de DECFEC de primeiro mundo e ASC de primeiro mundo, mas havia um custo relevante de compra de energia. E, de outro lado, até assinalou essa diretoria, há possibilidades no mercado de compra mais eficiente. A possibilidade no ambiente regulado era esta, e foi isto que motivou a Hidropan a participar deste leilão. O resultado do leilão produziu um efeito que não se via há seis anos, de uma alta contratação de termoelétricas com estes custos e esta volatilidade. A contratação com a RGE, portanto, a já existente, revelou-se muito mais eficiente que os resultados do leilão. Esse impacto gravoso varia ali em alguma coisa entre 10% a 42% de impacto de aumento tarifário para esse conjunto reduzido de consumidores. Essa distorção, repito e me referirei a ela, é um diagnóstico corrente no modelo e está a exigir solução. Os mecanismos existentes são insuficientes. O MCSD de energia nova não é eficiente, não responde ao problema num contexto de sobras de energia. Outras hipóteses em que a agência lidou com este problema não eram contextos de sobra de energia, contextos de déficit, em que era sempre possível realocar essa energia com muita facilidade. A resolução normativa 711 também não resolve integrar muito o problema, porque mesmo permitindo a rescisão, pode gerar, e neste caso se estima que geraria por três anos, impactos financeiros de, somados, os três anos, R$ 65 milhões pela diferença de preços do mix e do contrato a ser destratado. A realização da contratação não asseguraria a posterior rescisão sem ônus, portanto. Entendemos que há analogia com o precedente desta NEO, o caso da CFLO. Apenas um breve histórico aqui dos processos da Hidropan. Apenas para destacar que o último recurso administrativo foi julgado em abril de 2017. O termo de notificação é de 2016 ainda. Portanto, o termo de notificação comete duas imprecisões. Presume que já se houvesse exaurido toda a esfera administrativa, que não é verdade. O último recurso administrativo foi julgado em abril de 2017, o que é mais um demonstrativo de boa-fé, da ausência de ânimos de violar a legislação e furtar-se ao cumprimento de suas obrigações. E, de outro lado, a referência ao leilão de ajuste é completamente equivocada. A Hidropan não participou de leilão de ajuste. Para além disso, é um dado importante a ser considerado aqui, a ausência de interesse público na imposição da penalidade. Não me refiro nem mais sequer, e é o objeto deste processo, àquela discussão sobre a legitimidade da não assinatura de contratos. Nós estamos falando da imposição de penalidade. Nem todo ato típico, nem todo ato ilícito, implica necessariamente a imposição de penalidade. A penalidade exige culpabilidade, a penalidade exige interesse público na imposição da sanção, e exige ainda imputabilidade objetiva. Entendemos que, neste caso, já de saída, não há interesse público na imposição desta penalidade. Como sabemos todos, o princípio da proibição do excesso, que no nosso direito positivo figura no inciso 6º do parágrafo único do artigo 2º, veda a imposição de sanções e medida superior àquela estritamente necessária para o atendimento ao interesse público. Aqui, o que houve? O inadimplemento substancial de 50% dos empreendimentos ofertados naquele leilão. 50% dos geradores não implantaram os empreendimentos. Não há, portanto, dano algum em não firmar contratos que simplesmente não foram honrados pelos próprios geradores. Há uma ausência de dano. Há uma exceção de contrato não cumprido, evidente. Os empreendimentos não foram implementados em pelo menos 50% dos vencedores daquele leilão. Não há interesse nenhum do consumidor em adquirir energia mais cara. A celebração desses contratos contraria a modicidade tarifária. Há um reconhecimento, volto a este ponto, de distorção no modelo. É o tema da consulta pública que nos referiremos com mais detalhe mais à frente. A imposição de penalidade à Hidropan não resolverá esta questão. Este tema, desta contratação ineficiente, da falha reguladora no modelo, não será resolvida pela imposição de penalidade à Hidropan. Pelo contrário, o que se fará é retirar da Hidropan recursos que poderiam estar investidos, enfim, na melhoria dos seus serviços, que já são excelentes, em OIM, em CAPEX. Isso simplesmente desaparecerá. A participação da Hidropan nesse leilão é de apenas 0,52% do montante total de energia. Imaginar que isto comprometa o leilão aos empreendimentos parece absolutamente desproporcional e factualmente equivocado. Essa penalidade é inviável, portanto, à luz dos princípios da insignificância, da vedação à onerosidade excessiva, da proibição do excesso, da proporcionalidade e da razoabilidade. Veja, a ausência de culpabilidade é evidente. Neste modelo regulado, a atuação da distribuidora é absolutamente passiva. Ela apenas indica necessidade de compra de energia. Ela não tem nenhuma capacidade de influenciar a eficiência do resultado do leilão. Neste modelo regulado e centralizado, não é razoável imputar um ônus excessivo a um conjunto reduzido de consumidores. Outra das discussões presentes na audiência pública, o modelo centralizado ou de single buyer. Outro dado que se coloca nessa discussão, e a consulta pública já o identifica, é a necessidade de uma contratação regulada para lidar com o fato de que o modelo não possui ferramentas ativas de gestão do risco de preços de contratação. Esses riscos são independentes da eficiência da empresa e geram diferenças de preço de energia não gerenciáveis, diz a consulta pública. O desbalanceamento no preço dos portfólios fará com que todas as empresas com custos elevados tenham máxima migração, e todas com custos circunstancialmente mais baixos tenham mínima migração. Continua a consulta pública. A centralização permite, portanto, uma administração mais eficiente dos contratos legados. Também é medida alinhada com a redução da responsabilidade das distribuidoras na função de comercialização, por meio da menor exposição individual ao risco não gerenciável do preço. É exatamente o que se dá no caso de uma distribuidora com apenas 18 mil unidades de consumidores. Inexigibilidade, portanto, de uma conduta diversa por parte da Hidropan. É isto que afasta a culpabilidade ou a imputabilidade objetiva. Não é razoável atribuir à Hidropan um ânimos em fracciones quando se está diante de um modelo que possui uma distorção evidente, reconhecida, publicamente discutida pelo próprio poder concedente, que está a exigir a comatação de uma lacuna regulatória para criar mecanismos que possam responder a essa distorção e preservar os interesses do consumidor. Mais do que isso, e isto é fato notório, essas notícias o reconhecem, ainda que o modelo tivesse a distorção com volatilidade e custos elevados, quando um leilão resultasse em concentração de termoelétricas, ainda assim, o pool interligado, diz a notícia atribuída a uma autoridade do Ministério, mitigaria este risco e este resultado. O que não é razoável impor esse ônus a 18 mil consumidores. Para além disso, afastando-se a culpabilidade e a imputabilidade objetiva, há um pedido subsidiário de mitigação do valor da multa. Veja, a abrangência neste caso deve ser mínima. A compra da hidropan, repito, representa apenas 0,52% do volume contratado no 20º leilão de energia nova. 50% dos geradores deste leilão sequer implantaram os empreendimentos. A gravidade deve ser também mínima. É evidente que a participação de 0,52% não compromete empreendimentos nem financiamentos. Esses eram os argumentos. O retardo ou a ausência da assinatura dos contratos impediria financiamento do BNDES, não de 0,52% de um empreendimento. Tenho certeza que não é esta análise que o BNDES faz e fez. Em sua jurisprudência mais recente, e me permitem assinalá-lo, esta ANEL não reconhece o atraso na assinatura de CCAR, por exemplo, como excludente de responsabilidade para o atraso no cronograma de geração. Nem muito menos o comprometimento de financiamento do BNDES. Há um conjunto de casos na jurisprudência mais recente dessa agência, que se consolidou a partir de abril de 2014, que não reconhece esses eventos como excludente de responsabilidade do gerador. Ora, se isto é assim, não é possível dizer que a não assinatura do contrato produziu, de outro lado, um dano ou algo de gravidade tal que exigiria uma dosimetria máxima na imposição de penalidades à distribuidora que não os assina. É fato também que não desmoraliza o leilão submetido à circunstância de que 50% dos empreendimentos sequer foram implantados. A modicidade tarifária, assim como a assinatura de contratos e a segurança jurídica, é também um dos pilares do modelo. Por fim, não houve dano para o usuário nem para o serviço. Por quê? Afinal de contas, 52% não comprometem estruturalmente nenhum modelo, nenhum empreendimento, nenhum financiamento, nenhum sistema. A ANEL, reconheçam novamente, não admite nexo de causalidade entre atraso na celebração do CCR e qualquer afetação de financiamento ou de cronograma de empreendimento de implantação de usinos. Os danos concretos devem ser provados e não podem ser apenas alegados ou presumidos. 50% dos empreendimentos não foram implantados. A usina Mauá 3 da GT Amazonas, uma das que teriam feito comunicação reclamando a ausência de celebração desses contratos, já está em operação, portanto não houve danos à sua implantação. E o período de suprimento se iniciaria somente em janeiro de 2019, inexistindo danos atuais. Para concluir, e apenas de modo ilustrativo, registro que a multa imposta implica, no caso da Hidropan, quase 40% do seu lucro líquido de 2016, quase 57% do seu lucro líquido do primeiro semestre de 2017, quase 29% do seu lucro líquido de todo o ano de 2017. Representa 36% do que seria o seu investimento no ano de 2016, 67% do investimento no primeiro semestre de 2017, 33% em todo o ano de 2017. Do ponto de vista regulatório, 32% do Oc fixado em 2013, 22% do Oc fixado em 2017, apenas para que se tenha uma ideia do que esta multa representa numa distribuidora deste porte. O pedido é, portanto, que se afaste a imputação de ilícito, a culpabilidade, o interesse público na imposição de penalidade, para arquivar este alto de infração, desconstituindo a penalidade de imposto. E eu, se assim não se entender, de outro lado, que se reveja a dosimetria para reduzir para os índices mínimos a penalidade aplicada. Muito obrigado. Procuradoria. Não houve uma consulta formal à Procuradoria, de modo que eu opino pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se da apreciação do recurso administrativo interposto pela Hidropan em face do autoinflação 7, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não ter assinado os contratos de compra de energia elétrica, decorrente do 20 milhão de energia nova, realizado em 28 de novembro de 2014. Mesmo após a decisão da diretoria da ANEL, transitada em julgado, exarada no despacho 1.900, de 12 de julho de 2016, que negou o provimento ao recurso de suspensão da assinatura do CCAR. Preliminamente, observo que a Hidropan, por ser classificada como distribuidora de energia com mercado próprio inferior a 500 gigote hora a ano, dispõe das modalidades de contratação definidas no artigo 16 do decreto 5.163 de 2004, que arrola como alternativa à aquisição de energia elétrica. Pode ser nos leilões de ambientes de contratação regulada, de geração distribuída, do atual agente supridor com tarifa regulada e ou em licitação pública por ela promovida. Portanto, a Hidropan tinha essas quatro modalidades de aquisição de energia. Tem a aquisição, principalmente pelo atual agente supridor, com a tarifa já definida, regulada e conhecida. Mas, na avaliação estratégica feita pela Hidropan, ela entendeu que seria mais vantajoso para ela e possivelmente para os seus consumidores adquirir energia no leilão, no 20º leilão. Portanto, foi uma decisão voluntária da distribuidora. Atualmente, a Hidropan adquire a sua energia a partir de um contrato bilateral com a sua supridora RGE. Nos termos do inciso 3º do artigo supra citado, essa modalidade de contratação pressupõe o atendimento de sua carga mediante o pagamento de tarifa de energia estabelecida pela ANEL. Observe que a distribuidora poderia continuar como agente suprido da RGE, porém, exerceu a faculdade de adquirir energia dos leilões do ambiente de contratação regulada, o que seria obrigatório apenas após o seu mercado exceder a 500 GWh ano. Assim, de vontade própria, a Hidropan declarou sua necessidade de compra de energia para o leilão a menos 5 de 2014, o vigésimo lei, nos termos do parágrafo 2 do artigo 1º da Lei 10.848 de 2004, artigo 18 do Decreto 5.163 de 2004, e o artigo 12º da Portaria Ministerial MMS 169, tendo adquirido 14,24 MWh médio nesse sertão. Para atingir seu objetivo principal de garantir o atendimento de demanda futura da energia elétrica, os leilões de compra de energia são modelados de forma a propiciar garantias do empreendedor de geração para a consecução de seus projetos. E, nesse sentido, a declaração de necessidade pela compradora e a sua irretrabilidade são instrumentos indispensáveis, tanto pela Portaria 169, ao disciplinar o vigésimo leilão. Assim, lhesiou o parágrafo 1º. As declarações de necessidade, uma vez apresentadas pelos agentes de distribuição, serão consideradas irrevogáveis e irretratáveis e servirão para a posterior celebração dos respectivos contratos. Adicionamento ao edital 6, de 2014, que regulou a contratação do vigésimo leilão. Dispôs em seu artigo, esse oito terceiro, que a participação do leilão implica o conhecimento e a aceitação expressa e incondicional pelas vendedoras e compradoras nos termos e condições estabelecidos no edital e, em seus anexos, acerca do tema referido ao instrumento convocatório expõe, no seu item 7.2.4. O sistema disponibilizará para a interessada uma declaração de conhecimento e a aceitação das regras do leilão, cujo texto é apresentado no anexo 15, deste edital, que deverá ser lida e aceita. Caso contrário não aceite, o sistema não aceitará a inscrição e, dessa forma, não armazenará os dados preenchidos. As premissas a serem observadas pelos participantes do certame foram definidas no edital e no detalhamento da sistemática que estabeleceram, por exemplo, a necessidade de apresentação da garantia de participação. E no item 8.3, no caso, para as compradoras, é exigido recolhimento de garantia de participação no valor de R$ 200,00 por lote de energia, declarada a MME equivalente a R$ 2.000,00 por megote médio, nos termos do artigo 12 da portaria 234, de 2013. E no item 8.9, a garantia de participação não poderá conter cláusula excludente de qualquer responsabilidade contraída pelo seu tomador relativamente à participação. Portanto, as decisões dessa agência devem ser pautadas na impossibilidade de retratar a declaração de necessidade informada ao MME na obrigatoriedade da assinatura de CCR e nas penalidades decorrentes de seu cumprimento, e, sobretudo, no conhecimento prévio das regras do leilão. É importante relembrar o processo 42500-4255-2015-2021, que tratou do pleito da Hidropan, primeiro, da suspensão de exigibilidade da assinatura de CCR, segundo, do afastamento das penalidades e da execução de garantia, e terceiro, análise do menor custo global e o menor impacto do CCR para a Hidropan ou para a RGE, e a possibilidade de determinar a acessão compulsória dos contratos RGE. Esse processo foi avaliado e negado, provimento em duas instâncias por esse colegiado, culminou com a edição do despacho 1916, 19 de junho de 2016, que deu origem à fiscalização e autuação com a aplicação da multa de R$ 713 mil, tratada neste voto. A multa aplicada pela fiscalização deveu-se, pelo descumprimento da decisão prolatada do despacho 1900, e, em sua defesa, a Hidropan apresentou os mesmos argumentos rechaçados por duas vezes por este colegiado, tanto em sua manifestação ao termo de notificação, quanto no recurso administrativo apresentado quanto ao autuação 07, lavrado pela SFF, a saber. Atualmente, a Hidropan é suprida pela RGE e tem demanda contratada para os próximos anos. A assinatura do CCR traz danos ao mesmo sistema que se espera proteger, movimenta aos consumidores por ela atendidos, e o montante negociado representa 0,52% da totalidade dos montantes negociados no leilão, não sendo ela responsável pela não concessão de financiamento a geradores, uma vez que seu montante contratado é ínfimo diante do valor do empreendimento. E também o início do suprimento estará apenas em janeiro de 2019, havendo ainda prazo para negociar esses montantes sem causar prejuízo a nenhuma parte, especialmente aos consumidores. O que eu observo aqui é que toda a ação da ANEL, tanto das áreas técnicas quanto desse colegiado, mostrou-se incapaz de motivar a Hidropan a cumprir as obrigações assumidas quando declarou sua necessidade de energia. Assim, resta esse colegiado, exigir o cumprimento do contrato com a sessão 086-2000, que em sua cláusula décima estabelece. Sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, a ANEL poderá intervir na concessão a qualquer tempo para assegurar a adequada prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica ou o cumprimento pela concessionária das normas legais, regulamentares e contratuais. Assim, o caminho natural deverá ser a abertura de um procedimento administrativo, com vista à intervenção na concessão nos termos da cláusula décima acima transcrita, garantindo ao concessionário o exercício Instituto Constitucional de Ampla Defesa e do Contraditório. Dito isso, eu passo a fazer algumas considerações acerca, mais uma vez, da excelente intervenção do advogado. Eu contei uma brilhante oratória. Mas é importante estabelecer alguns contraditórios, principalmente com relação ao que foi apresentado. Nós já tivemos a oportunidade de mostrar que a decisão é uma decisão voluntária. É uma decisão avaliada pela concessionária no sentido de buscar a melhor alternativa. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos discutindo aqui o conceito. Na hora que se declara compradores, e a partir de compradores, se estabelece o leilão, possivelmente os vendedores, evidentemente que é com base nos contratos firmados que os empreendimentos são elaborados. Portanto, o comprador, ao definir a sua necessidade, o vendedor, por sua vez, tem assegurado uma garantia de recebimento. E com essa garantia de recebimento, é que ele, evidentemente, vai viabilizar o empreendimento, a expansão do sistema. Portanto, é uma questão conceitual. Imagine que se todos os compradores, em determinado momento, ao fazer uma compra, entender que o valor adquirido é um valor não interessante para o seu negócio, e desistissem todos. Como é que ficaria? Então, é muito mais uma questão conceitual. Portanto, acho que o que nós estamos discutindo aqui são o conceito da compra e venda, o conceito de que a venda se sustenta mediante a segurança da compra. E uma outra coisa importante que eu gostaria de destacar é que essa consulta pública que está sendo feita pela MMEA 33, realmente, ela vem no sentido de corrigir, na minha avaliação, uma neutralidade no preço da energia. Então, acho que é importante nós chegarmos até a discutir isso aqui nesse colegiado, que nós temos situações em determinado estado, que é um estado produtor de energia, em determinado momento, o consumidor daquele estado paga muito mais caro do que um estado que é simplesmente recebido de energia. Não tem nenhum produto no Brasil que você consiga ter essa lógica. Se você pegar um determinado produto, o máximo que nós podemos ter desse produto é o preço é igual do produto, o que se diferencia é o frete. Se está mais local, mais distante, consequentemente, tem um custo adicional só por isso. Energia, diante da lógica. Portanto, acho que essa consulta pública do MMEA, ela, certamente, se for concretizada como foi inicialmente proposta, vem, de certa forma, assegurar um preço único de energia, ou seja, a parcela A seria única para todos, possivelmente, o que nós tiramos diferença aí seria na parcela B. Portanto, eu acho que ela vem corrigir uma distorção. Portanto, ela vem a corrigir. O fato de ela vir a corrigir não significa dizer que o que nós estamos discutindo hoje, que ainda não está sendo implementado, deveria ser levado em conta. Portanto, acho que, apesar da brilhante exposição, ela não se aplica aqui ao caso. Nós não podemos tomar decisão hoje com base em uma consulta pública que, certamente, irá alterar a situação de compra de energia no país. Dito isso, eu passaria direto ao dispositivo em face do exposto, considerando que continua o processo 48.500.024.38.2014.21, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Hidropam em face do alto de infração 7.2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira SFF, que aplicou penalidade de multa por não ter assinado os contratos de compra de energia elétrica decorrente do 20º Leilão de Energia Nova, realizado em 28 de novembro de 2014, mesmo após a decisão da diretoria da ANEL transitada em julgado, exarada no despacho de 12 de julho de 2016, que negou o provimento ao recurso de suspensão da assinatura de CCR, no sentido de manter a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 713.178,52, atualizada nos termos da legislação vigente, e determinar a imediata execução da garantia de participação, e também determinar a FCT, abertura de procedimento administrativo, com vista à intervenção na concessão, nos termos previstos no contrato de concessão 086-2000, garantindo ao concessionário o exercício do Instituto Constitucional de Ampla Defesa e do Contraditório, é o voto. Em discussão? Reiv, diretor, eu queria fazer quatro considerações em um apelo. Eu acho que, na sua citação oral do representante da concessionária, principalmente em relação à dosimetria, eu acho que o seu voto é adequado, no sentido de que a gravidade, ela é com base na postura, na pedagogia, no que você gostaria que tivesse. mas eu senti falta, nos autos aqui do voto, da dosimetria em relação à abrangência. Eu acho que o argumento dele é forte. Você tem que tratar a gravidade com base no sinal regulatório da pedagogia, mas depois tem que proporcionalizar em relação ao dano. E me parece que, no caso da abrangência, o argumento de que seria pequena é bem razoável. E em relação agora, os outros três comentários meus são em relação à hipótese da intervenção. A intervenção teria que ser feita com base em um propósito específico. A gente já teria que avisar agora, de acordo com a lei. Me parece que o propósito específico seria determinar a assinatura dos contratos. Me parece que a decisão de participar do leilão foi equivocada. Olhando agora, é fácil dizer isso. Me parece que foi equivocada, olhando de trás para frente. Eu vou até pedir para fazer os clarecimentos sobre esse ponto. Os clarecimentos de fato. Toma o momento. Naturalmente, sem interromper a sua fala. Mas me parece que, olhando agora, me parece equivocada. Mas a consequência disso deveria ser para quem tomou a decisão, para o acionista. Eu acho que não há interesse público. E agora, aplicando a penalidade, aplicando a execução das garantias, é determinar a assinatura dos contratos, porque a gente puniria o consumidor da Hidropan, que, de certa maneira, não tem nada a ver com isso. Ou teria pouco a ver com isso. Outro aspecto é que, pior do que não assinar contrato, é assinar e não pagar. E a gente nunca decretou nenhuma intervenção por alguém que não paga CCAR. A gente tem alguns casos concretos. Os outros dois aspectos que eu queria levantar, eu acho que é uma medida, a intervenção, mesmo a sinalização e garantindo que vai ter ampla defesa, me parece que é uma medida muito drástica para a gente tomar num processo sem o parecer da Procuradoria e sem a diretoria completa. Então, o apelo é, se você estiver de acordo, de retirar para tratar dessa questão da dosimetria, pelo menos no voto, para a gente poder ver, e ter os outros dois diretores, o Jurosa e o Romeu, para dividir a responsabilidade. Então, é uma decisão tão drástica. Vou fazer alguns comentários também, doutor Rive. A sustentação oral do advogado da parte foi excelente, como o senhor bem pontuou. e aqui eu me sensibilizo em alguns pontos, pelo seguinte, essas empresas que têm mercado menor que 500, de fato, como o doutor Serrão colocou, foi orientado pela diretoria em reuniões com a gente e falou, olha, você tem que buscar a redução do seu mix. Como é que você faz? A gente incentivou essas empresas a saírem de seu supridor, é fato. E, como diz o diretor Tiago, essa empresa, então, participou do vigésimo leilão e olha que é um A-5, não é nem um A-3. O A-5 é um leilão estruturante e, em tese, ele tem a tendência de ter um preço mais baixo, o que corrobora com aquela nossa orientação. Tudo levava a crer que teria um preço mais baixo do que o seu atual supridor. Entretanto, é conforme o diretor Tiago fala, agora, depois do fato realizado, fica fácil fazer a análise, mas, infelizmente, para as questões excepcionais desse A-5, do vigésimo, o preço saiu da energia alta. E a empresa pequena tomou uma decisão que foi não assinar os contratos para não prejudicar o seu consumidor. Aí é o que eu só peço com as argumentações do relator. De fato, a gente não pode incentivar essa postura porque o leilão, ou seja, a garantia da expansão e eu não posso comprometer a garantia da expansão tolerando a não assinatura do contrato. Entretanto, isso pode ser bem refletido na dosimetria do processo, fazendo essa melhor abordagem da abrangência. E outro ponto do encaminhamento, que, assim, numa primeira análise que me pareceu um pouco severo, é a recomendação do item 3. A princípio, assim, eu não tenho condições de opinar agora se eu sou a favor ou contra, mas, no mínimo, se a gente está recomendando uma intervenção na concessão, eu acho que traria mais robustez ao processo a gente escutar à procuradoria se essas causas levariam, em última instância, poderiam levar a essa consequência, porque a concessão a intervenção se dá por uma transgressão no serviço, sobretudo na qualidade do serviço. Então, acho que era uma discussão que tinha que ser melhor explorada. Não sei como o relator avalia essas questões. Olha, primeiro, eu acho que a Hidropan está fazendo duas apostas. A primeira aposta foi participar do leilão e, consequentemente, adquirir e depois chegar à conclusão de que não era vantajoso e não deu certo. A segunda aposta é descumprir as determinações da agência. Então, perceba que, mesmo se nós estivermos discutindo aqui a questão da dosimetria, mas mesmo com essa dosimetria, ela ter sido insuficiente para sensibilizar a Hidropan a cumprir com as determinações da agência. Então, nós temos aqui um caso emblemático, uma questão conceitual e que decisão nós estamos querendo, que direção nós estamos querendo ir. Quer dizer, você tem todas as determinações que foram feitas em duas instâncias, foi negado e ela simplesmente está apostando que não cumprir o contrato, está apostando que não cumprir a determinação da ANEL, ainda assim é vantajoso. Então, portanto, por isso é que nós adotamos essa medida no sentido de que, mesmo estabelecendo que vai ter a oportunidade de se fazer o contraditório, mas que a gente tomasse uma decisão muito mais efetiva do que simplesmente multa, do que simplesmente aceitar. Você quer fazer alguma intervenção? Evidentemente que eu entendo as ponderações, a nossa proposta está, digamos assim, colocada, essa é a nossa posição. Agora, eu aceito as ponderações que estão sendo colocadas, tanto o diretor Tiago, quanto a André, o fato de ter uma posição da procuradoria no sentido favorável ou desfavorável dá uma maior robustez ao processo, até porque isso terá consequência depois, e também nós chegaríamos muito mais confortáveis se nós tivéssemos aqui o colegiado completo, tranquilamente. Então, antes da decisão, o procurador quer fazer uma intervenção? Realmente, a intervenção é uma medida muito grave, senhores diretores, só que ela tem uma vertente para garantir a continuidade da prestação do serviço público. No caso que foi relatado aqui, existe uma distribuidora que não está cumprindo a determinação da NEL, o que é muito grave. talvez a consequência seja ainda mais grave do que a própria intervenção e sem a recomendação de uma caducidade. Mas a gente tem que avaliar como um todo, acho que um parecer pode explicar qual a medida cabiu para forçar realmente a distribuidora a cumprir as determinações do órgão regulador. Posso fazer um esclarecimento de fato, exclusivamente? André, está na fase de debates dos diretores, só se for... Exclusivamente de fato. Neste processo não houve abertura do prazo adicional de 10 dias caso se cojute uma reformação de impéios, que é o requisito formal quando da deliberação do recurso, se, enfim, o procurador sabe disso, os senhores todos sabem disso melhor do que eu, quando se cogita a imposição de um ônus ainda maior do que aquele da decisão recorrida. Da mesma maneira, não houve também aquele termo de implemento, que, enfim, abre prazo na forma do 38, da 8987, para abrir-se oportunidade à distribuidora para manifestar-se sobre eventual violação ou saná-la de modo a purgar a mora e afastar a possibilidade de intervenção. Em síntese, há questões procedimentais que não foram observadas no caso, o que impediria a deliberação da reformação em pé. Muito obrigado. Ok, pertinente, sua intervenção. Portanto, o processo está retirado de pauta, para que a gente possa melhor avaliar do ponto de vista jurídico e também que a gente possa deliberar com o colegiado completo. Ok, retirado de pauta, então, o processo chama o próximo item. Obrigado.